O caminho do trabalho é o mesmo de sempre, mas hoje foi interrompido por um buraco no meio da rua e o resultado acabou sendo este. Uma das rodas do carro do Júlio ficou presa em um bueiro sem tampa. O vendedor contou que não pôde evitar, já que a rua estava coberta de água. Muita água, não teve como ver o buraco, estava tudo tapado. Quando eu passei, o carro caiu dentro do buraco, a roda está toda indo dentro do buraco. A menina que sempre vai comigo para o trabalho, ela tomou até um surto na hora, para ela sair do carro, foi uma maior dificuldade, porque aqui estava tudo cheio de água em volta do carro. E essa situação já era esperada por comerciantes da principal avenida de Bela Aurora, em Cariacica. O que vocês costumam fazer? Coloca um pau, sinaliza, coloca uma placa vermelha em cima ali, às vezes cai, aí o carro cai, igual você está vendo aí. Segundo moradores e comerciantes da região, essa água aqui na rua agora não é nada em vista do que costuma vaziar. E este problema não é novo. Já são mais de seis meses convivendo com a água do esgoto e com o mau cheiro. E esse descaso no meio da rua tem trazido prejuízos para o comércio local. Pagando 80 e poucos por cento de taxa de esgoto e sentindo esse mau cheiro aí, insuportável. Eu trabalho, por exemplo, com o comércio com a porta fechada, porque não tem condições, do mau cheiro insuportável. E diante do boeiro aberto e do esgoto vazando, resta agora saber quem vai resolver esse problema. A prefeitura já disse que esse assunto não é com ela. Esse buraco é de responsabilidade da Cezan, está faltando a tampa de PV, como em vários casos em Cariacica. Só que a Cezan está misturando as coisas. É caso dela, ela está jogando para a prefeitura. Então, quando houve esse caso hoje, o prefeito pediu para me vir ao local, mais um secretário, para me verificar a realidade da coisa. Então, foi verificado que é da Cezan. Então, será da Cezan? Bom, o Júlio não quer ficar no prejuízo. Vamos ver se eu consigo, ver se alguém da prefeitura ou da Cezan, não sei quem é responsável, ver se posso aí ver a reportagem e pelo menos tentar me ligar, ver se pode me ajudar.